Oi gente, tudo bem? Pessoal, vocês viram aí no vídeo anterior que eu fui lá no brechó da minha mãe, né? E aí, gente, com 50 reais eu comprei algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei no brechó da mãe. E aí, vasculhei, porque brechó é assim, você tem que sentar e fuçar como se não houvesse amanhã. Aí eu quero mostrar pra vocês o que é que eu comprei com 50 reais, certo? Tô eu aqui, linda e plena, com o meu modelito de frio. Porque a minha dessa é simpática e é muito linda. Já quero começar pedindo pra vocês, se você gostou do vídeo, passei aqui pelo meu conteúdo, gostou? Pois vou te dizer que tem um botão escrito INSCREVA-SE, é mara. E mais ainda, você tem a opção de ativar o sininho. Fia, quando eu postar um vídeo... Bate perna, corre e te avisa que a bonita aqui postou um vídeo, certo? Então se inscreva, ativa o sininho. Ah, gostou? Não esquece de deixar o like, gente. Troféu, joinha pra tia prima. Que só ajuda e ajuda muito, certo? Sem mais delongas, vamos ver o que a bonita aqui achou no brechó da mãe e pagou 50 reais. Tem um casaco aqui, gente, olha. Eu não sei o preço de cada peça, porque eu fui colocando lá e a mãe somou tudo e diz que... Deu 50 reais. É claro que teve um desconto, né, gente? Porque eu faço propaganda do brechó da mãe, certo? Sou uma filha prestativa, então a mãe deu um descontinho. Você cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar, tá? Então aqui, ó. Eu peguei esse casaco aqui. Olha que lindo. Bem grandão. Já lavei tudo. Tá? Que tá uma beleza. Já lavei, tá tudo lavadinho. Então esse casaco, ele é forradinho, sabe? Pro pessoal lá do Instagram, que eu tava conversando, inclusive se você não me segue, vou deixar o meu Instagram passando aqui. Vai lá, gente. Como que é internado? Tem todo dia, tem store, toda hora eu tô falando alguma coisa. Eu disse que ele tá com umas bolinhas, não sei se no vídeo vai dar pra vocês verem, mas ele tá assim... É só passar uma gilete, gente. Mas assim, maravilhoso, olha. Bem grandão. Certo? Aí peguei... Nossa, olha a roupinha, por favor. É essa camiseta aqui que eu achei muito engraçada. Ó. Uma camiseta. Certo? Tá tamanho GG, porque a criança aqui sabe, né? Que... Precisa de um GG. Essa camiseta aqui. Muito fresquinha também. Camiseta pra você fazer serviço em casa. Não, esse pano aqui não é não. Sei que tá fazendo aqui. Peguei essa cacharréu aqui para o gato preto, que também está mara. Ó. Essa cacharréu aqui, ó. Tá perfeita. E aí, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem em brechó, sempre observa, assim, a malha, como é que tá, se tá assurradinho, se não tá. É possível, gente, achar coisa boa em brechó. Você só tem que procurar e olhar com carinho pra roupa. Certo? Aí eu vi essa cacharréu lá, ó. Inclusive, o gato preto até já usou ela. Coisa mais linda do planeta. A cacharréu. Essa calça aqui, que eu não sei aonde que isso vai entrar em mim, mas fé no pai que a calça chega no eixo. Mas tá nova, gente. Olha. Ela é bem comprida. Ela é um... Eu não sei que pano que é esse, gente. Deixa eu olhar aqui na etiqueta pra ver se ela dá informações. É... Viscose. Mas viscose... Viscose não é um pano molinho, mas isso aqui não é molinho, não. Ele é grosso. Aí, bem aqui, assim, ó. Ele tem um... Tem um negócio pra esse couro, sabe? Imita couro, né, gente? Que couro não deve ser. Mas bem aqui, assim, ó. Faço uma costura aqui, ó. Ai, gente, mas quem é que tem esse tamanho de perna, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha. Olha isso. Aí tem um rasgadinho aqui, ó. Só pra dar um charme. Peguei. 9, gente. 9. Ó. A mãe diz que estica. Tomara que estica aqui mesmo, porque senão não abrange o corpinho de Barbie. A calça, ó. Certo? Achei essa camiseta lá pro geminho. Ó. Tá perfeito também, ó. Camisetinha. Camisetinha pra você... Pra você usar. É algodão. Gente, escolha de algodão é bom, né? Não deixa transpirar. Quer dizer, transpira, mas segura. Ó. Camisetinha. Não tá nada rasgado. Porque o que que acontece? Tem muitas pessoas que tem preconceito com brechó. Porque as vezes dizem assim, ai, roupa de brechó é tudo rasgado. É tudo... Não, gente. Tudo vai também da pessoa que cuida do brechó. Tem coisa que você não vai colocar pra vender. Quem que vai comprar uma roupa tudo rasgada? Tudo, né? A não ser, gente, que você, né? Sei lá, eu... Sei lá, o meu marido trabalha como pintor. Tô dando um exemplo. Você não vai pegar uma camiseta nova, uma camiseta boa pro seu esposo trabalhar. Então, geralmente, é a camisa... Camisetinha mais churradinha, mais velhinha, né? É claro, né? Mas fora isso, né? Aí, peguei esse vestidinho aqui pra não bisgoia da Milena. Agora, não vai usar, né, gente? Que se frio, mas no calor, né? Ó que bonzinho. Vestidinho de algodão também. Bem, bem fresquinho, ó. Um vestidinho. Eu gosto muito das coisas, assim, de algodão. Sabe essa marca? Eu gosto muito. Peguei esse outro vestidinho aqui pra lampes. Usar em casa também, mas no calor, né? Ó, gente. Tá meio amarrotadinho porque eu lavei, lavei e já dobrei. Eu não tenho o costume de passar roupa, não. Não sei, não sei. Mas que belezinho, gente. Ele é cheio desses negócios aqui, ó. Desses... É textura. Beleza, né? Tem um monte, ó. Tem bolso. Tem um bolsinho aqui só pra, né? Tem um bolso. Esse vestidinho aqui. Peguei essa blusinha pra mim, ó. Tem um botãozinho aqui só pra dar um charme, ó. É como se fosse uma batinha, né? Uma batinha, assim. Também tá perfeita a malha. Tem nada rasgado, tem nada ralado. Chique. E aí, pessoal, eu gosto de blusinha larguinha, porque como eu sou meio, né? Grande. Então, eu gosto das coisas mais larguinha embaixo, pra gente ficar mais confortável, né? Peguei essa blusa aqui também. Parece que é grandona, mas não é, gente. Como eu falei, eu sou pequenininha aqui, mas chega embaixo, faz isso. Ai, meu Deus. Ai, só Jesus na calça. Então, eu gosto de blusa mais larga, porque daí eu posso colocar uma calça um pouco mais justa. Tem que ter essa moderação, né, gente? Então, ó. Peguei essa blusa aqui, ó. Ela, olhando de perto, ela é cheia de furinho, ó. Sabe? Ela é cheia de furinho. Os cachorros na rua, parece que estão tudo com fome, né? É claro. Mary, Mary Annie. Mary, Mary Annie. New Fashion, gente. Olha, é dessa marca aqui. É dessa marca. Peguei essa blusinha super quentinha. Gente, eu não sei que tecido é, mas muito quentinho. Olha que delícia. Tem uma golinha também aqui, ó, que dá pra você dobrar. Vou ver o tamanho. Não tem o tamanho. Ah, GG. Rivotex. Ó, Rivotex. Aqui, gente, ó. Ela é de manguinha. Tá vendo? Os cachorros abafam. Ó. Grandinha também. Ela, o tecido dela é como se fosse uma lã, uma lãzinha. Mas ela não fica pinicando, gente, sabe? Bocazinha também. Peguei essa aqui pra Lamb's, Lamb's Baby. Olha que belezinha, gente. Belezinha, né? Aqui atrás tem uma etiquetinha pra dar um glamour. Olha lá. Que belezinha. Ela é toda, é linha, né? Sei lá. Você tá vendo que dá pra ver meus dedos? Aí tem que colocar com uma coisa por baixo. Porque se você pôr só isso aqui, a bichinha morre de frio. Mas olha que belezinha. Ó. Perfeita também, gente. Perfeita. Perfeita. Peguei essa calça. É... Gorgurão, acho que fala. Tecido. Tamanho G. Ó. Tá vendo, ó? Calça. Também tá... Tá perfeita. Chique no último. Aí essa calça. Tem dois ipinhos aqui assim pra tic-tic, pra guardar o troco do pão. É... Ai, deixa eu botar pra cá, gente, que eu já tô passando calor. Situação. Essa aqui também eu gostei. Eu não sei como é que chama, gente. Pra mim é blusa, mas... Uma blusa, meio que parece um vestido. Mas pra mim... Gostei. Olha o tamanho, gente. Olha. Olha que linda. Arrasou. Achei lindo. Olha. Xique herésimo. Tem essa baita gola aqui que você desdobra assim, ó. Isso aqui é pra quando você quer se esconder de alguém. Você põe a blusa e, ó. Puxa. Mais chique. Aí você dobra. Mas ela é comprida, gente. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Quer ver, ó? Ó. Vendo? De mano. Também tá perfeita. Não tem nada... E nem bolinha tem. Ótimo. Maravilhosa. Olhei aqui debaixo do braço pra ver se não tava rasgado. Não tá? Uma delícia, né? Esse casaco, gente. Que eu vou ficar a cara da Pantera Cor de Rosa. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Quentinho, gente. Olha. Tem bolso. É de... Deixa eu ver a marca. Jokus. É de Jokus que fala? Não sei, gente. Essa marca aqui, ó. É de Jokus, gente. É chique. Tamanho M. Mas tá bom. O M dentro de mim dá também. Olha que delícia. Lembra aquele soft que fala? Lembra quando a gente era criança? Que a mãe da gente comprava aquelas blusas de soft? Que a gente usava um dia e já tava cheio de bolinha? Então. É dessa aqui, ó. Ai, gente. Olha que delícia. Ai. Maravilhosa. Delícia. Peguei também esta outra brusinha. Olha. De manga comprida também. Essa aqui, ela é um degradê. Como vocês podem ver. Manda aqui comprida também. A parte de trás também. Tá tudo perfeito, ó. Como se fosse uma lãzinha também. Peguei essa aqui que tá com os furinhos. Essa aqui tá com os furinhos. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas pra gente fazer serviço, gente. Tá ótimo. Quer ver, ó. Ela tá com... Tá vendo aqui, ó. Ela tá com furinho aqui. E aqui perto da... Da gola também, ó. Tá com furinho. Mas fora isso, nada que... Ó. Também peguei. Que nos dias friozinhos dá pra gente usar. Essa camiseta aqui, ó. Gostei também, ó. Anne... Anne Kenner. Anne Kenner. Ó, GG. Meu número. Também tem uma... Uma lastiquinha aqui, ó. Chique também. Essa calça aqui pra lambisgoia da Milena. Que também tá perfeita. Essa aqui eu mostrei no Instagram. Pra as mulheres. Porque as mulheres tem uma curiosidade. Que parece que vão tudo morrer comer na unha de curiosidade. Eu mostrei. Ó. Perfeita, gente. A calça. O elástico. Bom também. Essa aqui, ela é... 89% viscose. Com 11% de elastano. Veja bem. 11% de elastano. Ó. Tem um bolso aqui. Também, ó. Essa aqui é pra lambisgoia. Ela tem a... O punho aqui embaixo. O punho não. A parte que vai lá embaixo. Ó. Também tem um. Chique também. Maravilhosa. Outra brusinha. Ó. Gente, adoro blusa que tem buraco aqui assim, sabe? Adoro. Cacei lá na manhã, achei. Ó. Tá vendo? Tá. Em cima. Tem um elastiquinho aqui. Olha lá. Essa outra blusa. Que é... Zinzane. Da marca Zinzane. GG, claro, né? É... We love basic. Eu amo básico. É... Cês entenderam meu inglês. Ah, ah. Ah, bagaceira. Olha meu cabelo. Olha, gente. Está assando meu cabelo. Que que é isso, gente? Pega. Ai. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Uma malha também. Bem gostosinha, ó. Tá vendo? Não tem bolinha, não tem nada. Ó. Ela é de malha, assim. Bem, bem gostosinha. Isso aqui dá pra você ir no centro da cidade. Dá pra você ir pagar conta. Dá pra você ir no supermercado. Olha. Basicamente. Peguei essa aqui pra Lambis. Também. Que eu achei uma belezinha. Carinha dela. Tá vendo? Vai ser amarra aqui assim, ó. Na barriga. Eu não posso usar essa aqui, gente. Porque a hora que eu amarrar na barriga, a blusa vem parar aqui. Abafo. Mas a Milena é magrinha, então ela pode. Porque a gente tem que dançar conforme a música, gente. Se eu tenho um corpo assim, eu vou botar uma roupa assim. Se eu tenho um corpinho assim, eu vou botar uma roupa assim. Então tudo dentro da sua possibilidade, né? Então, ó. Belezinha também. É de algodão também, acho de malha. Muito gostosa. Essa calça aqui. Nossa, gente. O meu pé tá dormindo. Pera. Ai. Ai. Essa calça aqui. Ela tá... Ela tá com elástico. Vocês tão vendo aqui na cintura que tá grandão? Mas, gente. Pra ficar em casa tá ótimo. E não vai me apertar. Ela é de... Também uma malha gostosa. Tá vendo? O único problema dela é aqui na cintura. Atrás tem o elástico, ó. Tá vendo? Mas aqui na frente, filho, o elástico já foi embora há muito tempo. Tem bolso. Pra guardar o troquinho do pão do leite. Mas eu peguei mesmo assim, porque eu gostei. Qualquer coisa, amarra uma cordinha. Mas se vê. E pra encerrar, nós tinha um outro vestido. Não sei onde foi parar. Mas tinha. Peguei esse vestido pensando na manhã. Pensando no verão. Nem sei se vai caber. Mas, gente. Pela fé. A gente tem que vender pela fé e não pela vista. Entra por lá, amor. Esse vestido aqui, olha. Bonito. Tá vendo? Ó. Vestidinho também de algodão. Uma coisa básica das básicas. Certo? Certo? Foram essas as compras que eu fiz. Como eu falei pra vocês, 50 reais. Com descontinho da mãe, 50 reais. Foi o que eu comprei num brechó. Eu te convido a olhar com mais carinho. Vê ali na rua da sua casa. Perto da sua casa. Prita, tem um brechó aqui. Nunca parei pra entrar. Porque... Entra, filha. Vai que você gosta. Vai que o bichinho do brechó te morde. E você passa a comprar. Esse foi o vídeo de hoje das minhas compras no brechó da mãe. Ostentação pura. Olha. Pensa bem. Olha. A cara da riqueza. Espero muito que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu vou, mas eu volto. Eu sempre volto daquele jeito. Bem simples e leve. Toda trabalhada nas roupas do brechó. Do jeito que deve ser. Tchau.